Algum de vocês conhecia o Magalhães? Então, a equipe do Magalhães, na temporada passada, foi campeão da Copa do Chile. Veio para a Sul-Americana após ser eliminado na pré-libertadores por dependente Medellín. Eu vou ser bem sincero com vocês. A equipe do Magalhães exemplifica até o pouco que a gente falou. É uma equipe que não tem qualidade individual, mas é corajosa. Tenta fazer uma saída construída, tenta ter a posse de bola, mas esbarra justamente na qualidade individual. Vejo que vai ser uma equipe que vai brigar pelo terceiro ou, quem sabe, chegar no segundo lugar. Não vive um bom momento no campeonato chileno, mas tem uma certa experiência por ter ganhado a Copa do Chile na temporada passada e ter vindo de uma pré-libertadores. O Gustavo botou aí na tela, nosso diretor, Estádio El Teniente, capacidade para um pouco menos de 15 mil torcedores. Fica ali, Rancagua. Estádio bonitinho, né? Aberto, todo aberto. A gente vai tomar uma chuva ali. Se estiver chovendo, com certeza que o setor visitante deve ser atrás do gol. Também tem uma pista de atletismo, que nem o Nitor Santos afasta um pouco a torcida do campo. Mas, ontem na live do setor visitante, o Depp usou. Acho que foi o Gabiru. O Gabiru falou que o estádio parece aqueles estádios padrões do FIFA, quando você compra o jogo. E é um estádio bem padronizado. Mas é bonitinho o estádio, bonitinho. Cara, eu conheço muito pouco desse time, honestamente. Só o que eu li de ontem para hoje. Está aí na tela. Ele está em 14º lugar do fraquíssimo campeonato chileno. Me parece um time bem... Não sei se a palavra é pequeno, mas um time bem modesto lá do Chile. Está lutando aí contra o rebaixamento. Mas, cara, me parece um jogo bom de estreia para o Botafogo, embora seja fora de casa. Quero ouvir a opinião de vocês. Mas, assim, um jogo bom para dar confiança, para a gente fazer uma boa vitória fora de casa. Porque, na sequência, a gente já tem um jogo em casa. E, assim, ganhar fora de casa o primeiro jogo é um passo importantíssimo para a gente já dar uma... Garantir um primeiro lugar desse grupo. Lembrando que passa o primeiro lugar de cada grupo, e o segundo colocado de cada grupo faz uma repescagem contra eliminados do terceiro lugar da Libertadores. Ou seja, o nível vai aumentar. Então, é bom garantir logo o primeiro lugar, logo para se safar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei o grupo do Botafogo relativamente tranquilo. Mas, se eu pudesse resumir o grupo do Botafogo em uma palavra, seria a palavra oscilação. Tanto o Botafogo sob o comando do Luz Castro, a LDU sob o comando do Zubeldia, são equipes que vêm oscilando bastante. A equipe da LDU, sobretudo, não iniciou bem o campeonato ecuatoriano. A equipe do Magalhães, embora tenha conquistado a Copa do Chile na temporada passada, não está bem no campeonato chileno. Então, vejo sim de forma positiva essa estreia do Botafogo. Qualidade individual do Botafogo com o Magalhães, sendo sincero, não é nem fogo, nem se compara. A qualidade do Botafogo é bem acima. Só que o coletivo do Botafogo realmente não me passa confiança. Mas, vejo que é um jogo totalmente possível de ganhar, sim. A gente tem até aqui o destaque do time que o GE postou, deixa eu chegar lá, que é esse craque aí, Tomás Aranguesa de 25 anos. Tem o Vila Noiva também, que tem 37 anos já também. Nem sei se ele está confirmado para esse jogo, que ele alterna bastante. 37 anos? Tem 37 anos, sim, o Vila Noiva. Esse jogo ele joga, pô. É o jogo da vida dele. Agora vai. Eu acho que, comparando o elenco, se a gente colocar um elenco do lado do outro, eu fiz isso, é claro que o elenco do Botafogo é superior. Tem até um vídeo de jovens torcedores da LDU na hora do sorteio, e foi muito interessante. Eu fui até dar uma olhadinha por que eles estavam, de fato, com esse medo do Botafogo. porque a LDU também não vive um bom momento, e não vive um bom momento por aspectos muito semelhantes em relação à equipe. É uma equipe também que, com muita dificuldade no setor de criação, assim como o Magalhães, são as duas equipes que me parece que o Botafogo vai enfrentar, com problemas na organização, na sua organização, e principalmente na organização no trecho, na fase ofensiva, na fase de ataque. Por incrível que pareça, das três equipes, é a equipe da Universidade Sérgio Avalerro, é a equipe comandada pelo... Chegaremos, chegaremos. Essa é a equipe um pouco mais organizada. Mas o Magalhães, eu sinceramente não me assusto, não. Caso a equipe do Botafogo venha entendendo o que é, a importância, e talvez saiba explorar essa questão envolvendo o fator fora de casa. O Botafogo fez isso muito bem na temporada passada. A gente espera que nessa temporada agregue... Hã? Boa lembrança, boa lembrança. Fez isso muito bem na temporada passada. A gente espera que nessa temporada o Botafogo não só explore os jogos fora, utilizando a qualidade dos atletas, mas que também utilize um fator que pelo menos a gente acredita que vai ser um fator importante para o Botafogo, que é o gramado sintético. porque eu até fiz uma pergunta recente para o Castro, que uma das questões que a gente acreditava que a equipe iria render um pouco mais nesse início de temporada era que a SAF fez a manutenção de quase todos os atletas. Ou seja, manteve os atletas, fez a manutenção, parece que consertou os atletas. Manteve quase todos os atletas nessa temporada. Então, com exceção do Júnior Santos e do Jefinho. Mas o restante... Então, isso... Até que ponto isso é algo positivo? Eu vejo como positivo. Ainda que a equipe não esteja bem no Campeonato Carioca. O Rodolfo aqui no chat está perguntando se ele é primo do Escalada, o Tomás Aranguiz. Parece um pouquinho, né? Lembra, não lembra? Tem o quezinho de Escalada com o slot do Gunis. Tem também. Tem um negócio aí. Obrigado aí, tem. Eu? Eu não. Não, o Aranguiz. Não, o nosso bravo. Ah, cara, vou ficar. O preparador físico, com certeza, é o mesmo. Mas, ó, o nosso diretor preparou aqui, ele falou que tem um vídeo da torcida aí do Magalhães, para a gente entender como é que é o clima lá no estádio. Vamos ver se bota na tela aí. E depois eu quero ouvir o Bacana para saber a respeito. Não, ele desistiu. Não, não. Ele tem um vídeo do torcedor do LDU. Chegaremos lá, Busta. Foi mal, entendi mal. Então, Bacana, eu queria que você falasse rapidamente aí, para a gente matar o Magalhães e ir para o próximo, dessa estreia fora de casa, cara. Qual a importância de ganhar fora de casa, principalmente uma estreia numa competição internacional? Eu gostei, cara. Eu gostei do grupo. Eu concordo com o Matheus. Eu acho que é um grupo que o Botafogo pode se sentir protagonista, né? É claro, eu tenho certeza, porque eu joguei, eu sei o que eu estou falando. Quando você entra para um outro campeonato, os horizontes se abrem, entendeu? Então, a gente pode ser surpreendido aí com uma situação muito diferente do que a gente tem visto no estadual. São adversários que não têm muita tradição, a não ser o LDU. Estrear em casa, eu acho que no momento que vivemos hoje, é até bom. dar uma saídinha, vai lá, fica de repente, vai um ou dois dias antes para testar lá o gramado, fazer aquele treininho de reconhecimento. , , , Obrigado.